Olá, meu nome é Marcelo, eu sou presidente da Concessionária Atamoios, que é a empresa que administra a rodovia que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte do estado de São Paulo. Eu e todos os empregados da Atamoios faremos o curso Introdução às Mudanças Climáticas, promovido pelas Nações Unidas. O curso é gratuito e é a maior iniciativa da ONU em educação sobre esse assunto. Faça você também esse curso e vamos juntos aprender a combater as mudanças climáticas. Legenda por Sônia Ruberti